Era de manhã Quando as irmãs Foram ao sepulcro de Jesus Mas ao chegar Não puderam achar Só viram um clarão e uma luz Maria sentou Num cantinho ali E as lágrimas começaram a rolar Quando de repente Ele apareceu Maria estou vivo Eis-me aqui Eu ressuscitei E o poder da morte não me segurou Essa tumba fria Jamais poderia me deter Eis agora Jerusalém Estava tão triste Pois o Senhor Eu já não resisti Sem acreditar O que aconteceu Três dias Quando de repente Sem nada se abrir Jesus E o poder da morte não me segurou E o poder da terra e céu Vai e diga aos outros Que se levantou O Emmanuel O Emmanuel Emmanuel Obrigado, Jovem! Show!